Olá, está no ar mais uma edição do Justiça Viva, o programa de entrevista do Conselho da Justiça Federal, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça, que registra e resgata a história do Judiciário por meio da perspectiva pessoal dos seus integrantes. Os caminhos percorridos, as principais mudanças, curiosidades, grandes personagens e momentos marcantes. Hoje vamos conversar eu, Luiz Orlando Carneiro, jornalista do Portal Jota, Virgílio Cacheta Raiz, doutor em História pela Universidade de Brasília, onde atualmente é professor e pesquisador do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais e o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante Júnior. E essa entrevista é com o ministro aposentado do Tribunal Superior Eleitoral, Roberto Rosas. Formado pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, hoje na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Rosa ocupou cargos importantes no Poder Judiciário. Foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral no período de 1986 a 1990, participando de alguns fatos importantes para o país, como o recadastramento de eleitores, a abertura do momento político brasileiro com a Constituição de 1988. Eu gostaria que o senhor respondesse por que e quando o senhor resolveu se dedicar ao direito, à ciência jurídica. Eu estava todo preparado para ser professor de História e, para ser professor de História, eu ia para a Faculdade de Filosofia e fazer o curso de História. E alguém me disse, olha, não faz curso de História e faça o curso de Ciências Sociais, que tem História e todas as Ciências Sociais. Até me preparei e seria na Faculdade de Filosofia como foi da Faculdade de Filosofia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, então o Estado da Guanabara. Mas, no meio do caminho, um outro amigo disse, não, mas você vai estudar todas as Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia, mas está faltando uma Ciência Social, que é o Direito. Então, você deve estudar Direito também, que vai complementar o seu curso de Ciência. E aí eu fiz os dois vestibulares para a Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, onde eu me formei e obtive o título de professor de História. Eu sou também licenciado em Sociologia e na Faculdade Nacional de Direito, o curso de Direito. Então, daí houve essa junção e o tempo me levou uma parte para professor de História, no início, mas depois exclusivamente para o Direito. Como o senhor acha que contribuiu para a sua atuação jurídica essa formação suplementar na área de História? É muito interessante as duas. A parte de Ciências Sociais, eu tive um grande incremento para o Direito, principalmente no início, na disciplina de introdução à Ciência do Direito, que ela tem um conteúdo muito forte de Sociologia. E eu me vi bem, eu fui aluno do professor Hermes Lima e eu me lembro que, na primeira prova, tirei 10. Se perguntar, mais de Sociologia do que propriamente de Direito. Ele foi também meu professor. Me impressionou, impactou como é que um aluno de Direito, que não estuda Sociologia nem História, tivesse aquela entrada na Sociologia. E eu me lembro até hoje que desci por conta de Casa Grande, Cezala, Gilberto Freire e outras coisas mais, e tirei 10. Então, houve essa influência muito forte do conjunto das Ciências Sociais, principalmente a Sociologia, e a história que eu já amava intensamente. Ministro, nos conte um pouco também a respeito da advocacia. A sua condição de ministro do TSE foi na classe dos juristas. É evidente que a sua vida toda, Brasília, o Brasil todo, conhece na área jurídica a sua atuação como advogado, como conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal. Enfim, essa sua paixão pela advocacia, como é que foi, como é que iniciou isso em sua vida? É interessante. Eu digo que eu sou um animal jurídico. O que é um animal jurídico? Eu sou dedicado exclusivamente ao Direito, nas várias posições. Como advogado, como professor, como juiz do Tribunal Superior Eleitoral, como escritor de Direito, enfim, sempre. Agora, foi uma colocação híbrida muito interessante do advogado que está caminhando como advogado, e um belo dia acontece isso, qual seja o Supremo Tribunal Federal, incluir esse advogado numa lista para compor o Tribunal Superior Eleitoral, onde estão dois advogados que compõem o Tribunal Superior Eleitoral e dois nos Tribunais Regionais Eleitorais. Eu já vi algumas críticas na minha atividade jornalística ao fato de a Constituição de 1988 ter estipulado que o Tribunal Superior Eleitoral seria formado por três ministros do Supremo, dois ministros do Superior Tribunal de Justiça, e dois advogados de notável saber jurídico, nomeados pelo Presidente da República, mas também submetidos, como demais, ao crivo do Senado. Então, eu já ouvi alguns comentários nessa linha. De repente, o advogado, durante o dia todo, é advogado. De repente, ele, com a mesma roupa, sai correndo para pegar a sessão noturna do Tribunal Superior Eleitoral. Antigamente, as sessões do Tribunal eram terça e quinta, sempre à noite. Agora, ficou sendo de manhã a de terça. E, de outro lado, também ouvi até hoje alguns comentários de que o ministro Supremo tem as turmas. Terça-feira, quarta e quinta, tem a sessão plenária do Supremo, que eles saem cansados do Supremo, tem que ir julgar de noite matérias da mais alta relevância como ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E aí, aquela pergunta que estava no ar desde a Constituição de 88. O TSE devia ter se exclusivamente formado por ministro do Tribunal Superior Eleitoral? Essa é uma questão que dá mão em contramão. Ela veio da tradição da justiça eleitoral, de um tempo, quando ela foi fundada, em 1932, e no sentido dessa provisoriedade. O lado político da provisoriedade está ligado ao fato de você remanejar as ideias, arejar as ideias, mudar a cada eleição, a cada momento, e não você ter, às vezes, um juízo que poderia ficar lá 20, 30 anos, numa continuidade sem... Esse é um aspecto muito importante. O segundo é que a ideia de 1932, em termos de pouco serviço, pouco trabalho, mudou intensamente. É um sacrifício para o ministro do Supremo Tribunal passar o dia inteiro trabalhando, o ministro do STJ sair em época eleitoral até a madrugada. Época de registro, que tem que ser julgado imediatamente, até a madrugada da sessão. Então, o ministro sai de lá, chega um caco e sai estressalhado de trabalho, de cansado. E o advogado também, ele passa o dia inteiro na sua vida, tribunal, escritório, enfim, e ele chega lá e vai também ficar até de madrugada e vai, no dia seguinte, voltar à sua atividade. Então, eu hoje tenho uma inclinação grande pela efetividade. Claro que, respondendo à crítica de uma longevidade de tempo, talvez com um mandato, e por isso o problema do tempo seria resolvido com a instituição de um mandato, não tenho a ideia, 8 anos, 10 anos, enfim, ou 2, 2 eleições, uma coisa assim que ele vá remanejar. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação, que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal, o informativo de jurisprudência e o jurisprudência em teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. O senhor assumiu o cargo de ministro em um momento de transição da vida política brasileira. Saímos de um regime autoritário, iniciamos uma nova fase democrática. Quais os maiores desafios que o senhor encontrou naquela fase de revigoramento da justiça eleitoral? Foi uma fase muito importante, porque, puxando um pouquinho para trás, daquilo que se fala da redemocratização em 1985, o partido do governo José Sarney, houve um papel muito grande da justiça eleitoral em 1982. Depois, em 1986. Qual seja? A formação de novos partidos. Porque nós tínhamos aquela velha duplicidade Arena e MDB. PMDB e depois PFR, mas Arena e MDB, os dois partidos. Então, esses dois partidos não representavam nada, porque não havia um instamento suficiente, ideológico ou partidário para agregar aquelas pessoas que eram da Arena ou aquelas do MDB. Esse papel de abertura do Tribunal Superior Eleitoral, com a criação dos países, é que surgiram esses partidos que vieram para consolidar o PMDB, o PT, enfim. O Tribunal participou ativamente disso. E, posteriormente, na eleição de 1989, que foi a primeira eleição presidencial, depois de 1960. A eleição, quando foi eleita, de janeu 4, de 1960. Daí, em diante, nunca mais tivemos uma eleição. Foi uma festa cívica você ter essa eleição. A estrutura da eleição, a participação, o número avultado de candidatos, tudo isso nessa sofriguidão. No meio aí, houve uma, vamos dizer, uma depuração eleitoral muito importante. A partir do recadastramento eleitoral, que foi um ponto muito importante, acabar com as duplicidades de alistamento eleitoral, somente nos municípios contíguos, eu estou aqui, aqui e no outro, e o ônibus leva-lhe lá e aqui, porque ninguém tinha controle do alistamento eleitoral. Isso foi um passo monumental. A informatização ajudou muito isso, porque antigamente era uma coisa... Ah, não, era no papel, na Folha, né? Isso teve à frente, eu era o ministro Zanero da Silveira, que pegou isso como um avance mesmo. Depois da informatização e, afinal de contas, o recadastramento eleitoral, nós partimos para um outro ponto muito importante na eleição brasileira, que é o voto eletrônico, a urna eletrônica. Porque o passado do papel, da urna de lona, enfim, isso foi uma tragédia eleitoral e, afinal de contas, todos nós sabemos como eram as eleições e muita coisa, que era a fraude eleitoral existia intensamente, apesar da justiça eleitoral estar ali firme e devidamente estruturada. Sobretudo na totalização, né? A totalização. No mapa. No mapa é que era o grande momento que você tinha um mapa, não é? Da noite para o dia mudava. E o zero virava seis, o zero virava nove, não é? Então, ele mudava o mapa, acrescentava alguma coisa e isso acabou com a urna eletrônica. É outra justiça eleitoral. Ministro, não estava na hora do Brasil começar a repensar um pouco mais esse sistema eleitoral como um todo, no sentido de se falar numa reforma eleitoral ou, entre aspas, política, se tiver uma apreciação mais ampla a respeito desse papel dos partidos, do papel da própria justiça eleitoral como um todo, eu acho que a gente está num momento que precisa disso. Todo mundo fala, entra governo, sai governo, são duas reformas que sempre se fala, a reforma eleitoral, a reforma política e a reforma tributária. E ninguém consegue fazer. Acredito que a gente pudesse agora aproveitar essa situação que estamos vivendo no Brasil para tentar modificar um pouco isso. A reforma política, genericamente, a eleitoral e a partidária, elas são fundamentais. Porque a partir de você ter o Estado, é que você vai dizer o econômico, o tributário, a federação, em razão da representação que você vai tirar da reforma eleitoral ou partidária. Mas a partidária é fundamental. É claro que você não faz uma reforma partidária de cima para baixo. Não faz simplesmente um papel, isso é uma mudança de mentalidade. Nós tivemos uma tragédia institucional brasileira no ato institucional número 2, em 1966, que extinguiu os partidos políticos. E daí é que surgiram a Arena e a MDB. Então, antes disso, bem ou mal, existiam partidos que tinham matizes eleitorais, ideológicos. O PTB, que vinha de Getúlio Vargas, o partido do Ademar de Barros, os partidos de esquerda, que funcionavam, o Partido Comunista Brasileiro é antiquíssimo, não é dessa época. Então, ele tinha uma ideologia, ele tinha uma diretriz, o PTB, Getúlio Vargas, era fortíssimo. O velho PSD, que comandou a política brasileira intensamente, tinha uma linha. Então, você tinha os partidos delineados em torno dessas figuras, dos líderes, aquela coisa toda. Com a extinção, zeramos tudo e nem construímos nada. Uma tragédia a partir de 1966, quer dizer, vamos comemorar agora 50 anos de um barco à deriva. Porque não há dúvida que nós temos que ter a formação partidária, uma liberdade de formação, mas uma liberdade que se tornou excessiva a partir da Constituição de 88. Um debate que houve no Tribunal Superior Eleitoral, e eu, na minha posição, achava que devia haver um contingenciamento da criação dos novos partidos. E havia outros ministros que achavam que estavam na hora da liberdade de deixar criar, e nós começamos a ter essa proliferação de partidos, porque não é difícil construir um partido. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos, que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas, ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Uma reforma partidária, constitucional, portanto, que tem que entrar na Constituição, para ter cláusula de barreira, essas coisas todas, não estaria também dentro de uma reforma mais importante, mais ampla, que seria a reforma do regime, do sistema? O semi-parlamentarismo, o semi-presidencialismo? Não adianta você construir belos partidos com um sistema proporcional deficiente. Poderam até discutir qual, distrital, puro ou misto, enfim. Como está o proporcional, não dá. Coligação do zero com alguma coisa, você está beneficiando o zero, que não vai para lugar nenhum. Não é? Porque a coligação é uma brincadeira de quem não tem voto. Quem tem voto não precisa de puxar a coligação, porque ele vai sozinho. Mas como historiador, cientista político e jurista, o Brasil está bastante maduro para ter um regime semelhante ao parlamentarismo? Eu já tive muito temor na instituição do parlamentarismo no Brasil, que é um problema parlamentarismo, é um problema de educação. Isso não muda do sistema que nós temos. onde, de repente, vamos ter um homem chamado primeiro-ministro, pode cair amanhã, pode descer. Mas, exceto como país, os Estados Unidos, que tem um presidencialismo fortíssimo, o mais forte do mundo, o resto que é forte é parlamentarista. Segundo, nós teríamos receptividade para um parlamentarismo, para explicar, ou a estrutura partidária pode ajudar no parlamentarismo. Aí é outro problema, que nós temos que primeiro estruturar os partidos, para chegarmos a um parlamentarismo. Agora, como vamos ter, por exemplo, a Taverna derrubar a Cláusia de Barreira. A Cláusia de Barreira é importantíssima. Ela não briga com a criação de partidos. Ela só vai ter que brigar, é como eu quero criar um partido, o Partido dos Juristas Brasileiros. Então, eu faço um partido meu, de meus amigos, o FI já vai entrar nesse partido, aquela coisa toda. E, afinal de contas, eu tenho fundo partidário e tenho horário, entre aspas, gratuito de televisão. E, em uma campanha eleitoral majoritária, alguns segundos representam milhões de reais para esses partidos, que são zero em termos de representatividade. E servem de legenda. E eu estava vendo agora, reparem alguns partidos de propaganda no horário eleitoral das 20 e poucas horas. Alguns, no outro dia eu reparei um, não lembro qual é o partido, e ele não tem um representante com uma Câmara de Vereadores. Não tem um vereador. Um é presidente do grupo feminino, outro do grupo masculino, do outro presidente do grupo jovem dentro do partido. Eles não representam nada em lugar nenhum. E tem fundo partidário e horário nobre. Nobilíssimo, né? Às 8h20, 8h15 da noite. Cadê a nacional? Então, nós temos primeiro que depurar, evidentemente, esse sistema partidário brasileiro, para que você possa não ter que fazer coligações, acertos, para um parlamentarismo. Quem vai ser o primeiro-ministro? Vamos botar aí um sujeito inexpressivo. Claro que não vai, não é? Porque nos países que têm parlamentarismo, também não adianta você indicar um primeiro-ministro fraco, porque ele não vai, ele não fica um mês. Então, tem isso. Quer dizer, a fraqueza que você pode dizer que o parlamentarismo pode levar, consequentemente, isso é negado pelo fato da qualidade. da qualidade do que quem vai montar o gabinete e vai escolher os ministros para aquela atividade. Mas, ainda que não se chegue ao parlamentarismo, o voto distrital, pelo menos para vereador, não poderia ser uma possibilidade, inclusive, porque permitiria baratear a campanha eleitoral com o estabelecimento dos distritos. E aumentar a representação. Eu, no caso, na minha opinião, eu vejo o distrital misto, onde você compatibiliza o local, o distrito e o maior, o menor e o menor. Porque nós temos políticos que, na verdade, eles, vamos dizer, no estado do Pará, um estado grande, difícil acesso, o deputado se elege garimpando votos em todo o estado. ou o estado de Minas Gerais tem o maior número de municípios. Ele garimpa o votinho para aqui e se elege. Você pergunta a ele, o que ele representa? O mineiro, Juiz de Fora, o Norte de Minas, Belo Horizonte, a mineração. Ele não precisa representar nada, porque ele representa todo mundo de Minas Gerais. Mas não funciona esse jeito nenhum. Não funciona. Então, você dá a oportunidade àquele grande representante local a representar aquela parte e, afinal de contas, no conjunto, o geral e mais a parte dá uma boa representação. E o papel do suplente numa campanha do Senado? Não seria a hora de se pensar em acabar com isso? Completamente. Pelo seguinte, o suplente, a prática tem indicado que o suplente, geralmente, é um parente conhecido, um amigo, sem voto. Ele não foi testado na UNE. Hoje, não sei quantos, mas o Senado atual, nesta data de hoje, há bem pouco tempo, quase metade do Senado era de suplente. Quer dizer, não tem voto, não foi chamado, não participou. Quando, às vezes, você tem um segundo colocado, que teve um caminhão de votos, esse não vai, e vai um indivíduo que ninguém conhece. Tanto que, quando a gente liga a TV Senado, às vezes, mas quem é? Será que eu liguei errado? Não, é a TV Senado mesmo. Quem é esse aí? Às vezes, a gente nem conhece o vice-presidente do Senado. A maioria não conhece. Eu acho que o suplente, não tem razão de ter suplente no Senado. Se, realmente, o titular está inviabilizado, renunciou, vai ocupar um cargo de ministro, tem que ser o seguinte da lista que esse é que é que foi votado. O resto é maquiagem. Ministro, hoje já está em vigor a lei da ficha limpa. Houve debate jurídico a respeito da sua constitucionalidade. O Supremo decretou que ela é constitucional, sim. O senhor acha que foi um avanço na questão de barateamento de campanhas, na questão de tornar um pouco mais higiene a participação dos candidatos, que o partido político tivesse mais responsabilidade nessa escolha dos seus candidatos? Foi positivo ou negativo isso? Não, extremamente positivo, porque vem de trás a possibilidade do candidato reincidente específico, seja em matéria eleitoral, enfim, nos crimes todos que estão na lei da ficha limpa, evitar o trânsito sem julgado. Ele passa de uma eleição para outra e não termina, vai na outra e fica anos e anos cheio de processos e eles não são concluídos, não são terminados, aquela coisa. Agora, a vossa excelência está colocando um ponto muito importante. Isso educa o partido na escolha. Vamos pegar na justiça eleitoral o que é que tem contra ele, pedir as certidões negativas, que crime o senhor cometeu, qual é a interferência, qual é a projeção na campanha eleitoral, então não pode. Isso é muito importante e eu acho que esse é o caminho da depuração. O caminho da depuração de você excluir ou impedir que aqueles que realmente são traficantes da vida política e pública voltem novamente, porque nós temos exemplos de alguns que antes da ficha limpa tinham uma sobrevivência muito grande. Eu me lembro que um político municipal no Rio Grande do Sul dividiu o município dele e praticava de maiores barbaridades. Qual seja, ele dividiu o município um ao outro, botou a mulher dele num outro e botou a irmã num outro. Enfim, condenação daqui e dali, mas ele ia adiante e sempre participando intensamente. Então, a lei da ficha limpa ela vem com uma característica de aprimoramento político sensacional, sensacional. É aquela indignidade que a sociedade tem o eleitor de dizer, pois, camarada, tem não sei quantos processos, enfim, e vai ser candidato novamente. Ministro Roberto Rosas, agradecemos a sua participação especial aqui no Justiça Viva, que fica por aqui. quem quiser pode acompanhar as entrevistas nas redes sociais do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça futuramente. As entrevistas serão transformadas futuramente em pequenos livros. e aí o o o o o o o o o